Não, não apanhes os cogumelos, não, 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 não! Boas pessoal, sou o Sir Caso e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estou aqui a trazer Anger Games e estou aqui com o senhor da coroa. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Está aqui! Eu! Eu! Ah! Não consigo ver! Aqui atrás do senhor! Onde? Aqui! O Crony! E aí pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo do Sir Caso. E vamos jogar aqui um bocadinho de Anger Games. Eu sou muito nubo pessoal, mas o Crony sabe jogar mais um bocadinho do que eu. Ou seja, ele é menos nubo do que eu. E pronto, qual foi o kit que tu escolheste? Urgal, que é o kit que eu tenho, o poção de força para nós dois aqui. Ok, e eu escolhi o kit de Viper, que é o kit que ao atacar as pessoas elas ficam envenenadas. Vamos aqui apanhar alguns cogumelos rápido, porque senão eles acabam, já estão elevados os cogumelos todos. Não! Reladrões de cogumelos! Não! Não! Pega o máximo que você conseguir. Cogumelada! Ok, 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 calma, 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 calma. Cogumelos para mim, tudo para mim, tudo, é tudo meu. Boa, boa. Aí, eu vou fazer a espada para a gente. Quase não tenho cogumelos vermelhos, mas... Ah, estamos aqui ao pé, um dos outros, pronto. Ok, ok. Estou pegando madeira para a gente. Assim está bom, assim está bom. Ok, boa, 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 boa. Ok? Aí. Eu preciso de madeira para fazer pote também. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer a crafting table. Fica de olho, hein? Eu preciso agora de... Ah, estão aqui mais cogumelos vermelhos. Não, não apanhas os cogumelos. Não, 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 ladrão, ladrão. Os cogumelos vermelhos aparecem muito rápido. Ainda temos um minuto, ok, vou apanhar aqui rapidamente cogumelos. Porque senão, depois vai ser muito complicado. Verdade. Para ter cogumelos. Vai fazendo aí as espadas e assim. Beleza. Estou aqui fazendo, pegando, furando a terra. Ok. Já tenho, ok. Ih, estes são meus, estes são meus, são meus. Estes cogumelos. Ok. Pronto. Tenho 12 dos vermelhos e 14 dos castanhos. Acho que chega por enquanto. É, tá bom. Ok, deixa eu ver onde tu estás. Aí, eu vou fazer as nossas espadas. Pronto. Crane! Tá aqui. Cadê você? Já estou aqui. Olá. Opa. Tudo bem? Tudo bom. Tens aí madeira para eu fazer tigelas? Não, só tenho uma. Ok. Toma aqui, eu preciso jogar a sua espada. Ah, tá. Dá aí. Vem aqui, vem aqui. Ai, cuidado. Não rouba. Não. Ah, pronto. Boa. Ó, acho que ele é amigo. É. Ó, eu vou jogar porção na gente, hein. Ok. Aí, vamos atacar esse cara aqui. Esse cara está vindo aqui. Vem cá, vem cá. Ah! Já foste. Boa! Muito fácil, boa. Muito. Ok, já temos muita sopa, não precisei de fazer tigelas. É. Aqui, tem mais um aqui. Vem cá. Ok, bora lá, bora lá, bora lá. Vamos lá. Logo aqui, logo aqui. Vamos lá, suicidar. Ah, não. Nossa, tem muita gente. Ah, tem muitos. Tem muitos, mas não tem nada. Mas não tem nada. Não tem nada. Então vamos, então vamos. Eles não têm nada. Estão todos a correr. Olha aqui, olha, não tem nada. Não tem mais uma, tem mais uma. Olha aquele cor de rosa. Anda cá. Cuidado. Anda cá. Vou te ajudar. Rosinha, anda cá. Rosinha, anda cá, anda cá, anda cá. Está pulando-se, shift, shift. Ah, então. Você morreu. Morri. Alguém me saltou, achou eu em cima. Quais são as coordenadas? Diz lá. Ele era stopper. Coordenada. Coordenada. É. Menos 20, 100. Ok, menos 20. Você está longe? Menos 20, estou um bocadinho, mas eu já chego lá. Menos 20, 6. Estou tentando matar o cara que te matou. Vou te vingar. Vinga! Matei um. Vamos, vamos, cadê você? Vinga-me. Vinguei. Não, ele fugiu, aliás. Ah, fogo. Mas vamos matá-lo no final. Ok, eu já estou quase a chegar. Falta só... Eu já estou quase no 0, 0. Já estou a ir para ali. Ok. Beleza. Estou pegando uns cogumelos aqui. Boa. Se você precisar. Boa, boa, boa. Ok, tem aqui tigelas vazias. Não! Não me mates! Não! Não! Não peço desculpa! Eu peço desculpa! Não era a minha intenção! Não era a minha intenção! Não! Não! Não me mates! Morreu? Estou a fugir. Cadê a falação coordenada? Ah, estou a menos 33, 80, 90. Meu Deus. Rápido, rápido. Ajuda-me! Ah! 3, 90. Chegando, chegando. Tenho um atrás. Tenho um atrás. Tenho um... Estou chegando! O homicida! Quero me matar! Cadê? Não! Apontei para você! Está? Está? Estou aqui! Estou aqui perto! Estou aqui! Estou aqui! Ah! Não! Não! Parei de correr! Não! 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 Já estou te vendo! Ok! Ajuda-me! Ajuda-me! Estou sem vida! Estou sem vida! Calma! Calma! Estou sem vida! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Vai! Vou matar ele! Matei! Matam! Vai! 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 Não! Matei! Matei! Boa! Boa! Não! 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 Cadê você? Ajuda-me, Chrony! Chrony! Aqui! Estou aqui! Estou aqui! Atrás de ti! Atrás de ti! Anda! Pega nas roupas! Caraca! Atrás de ti! Não! Não! Calma! 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 NÃO! NÃO! Nasra! Morra assassino! Morra! Vem cá! E aí! A grandes buracões! Tem que estes buracões que faz! Toma aqui! Sopa! Sopa! Ah! NÃO! 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 Morri Ah não Também morri Mas quanto tempo é que terá ficado este vídeo Eu acho que este vídeo ficou bonito Eu espero que vocês tenham gostado pessoal Vamos ficar por aqui só neste vídeo Eu irei trazer mais Hunger Games Vou trazer um Mais um aqui pelo menos mais um No mínimo Com o Crony Não se esqueçam do like pessoal Favoritem se gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam deste Hunger Games Fail noob Porque o Circasio é muito noob no Hunger Games Portanto peço desculpa Em relação a isso Vou tentar treinar um bocadinho aqui com o Crony E queres dizer alguma coisa Crony? Ah muito obrigado por ter me chamado aí E like favorito pessoal Comentem o que é que vocês acharam E mais uma vez espero que tenham gostado e até a próxima Fiquem bem Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON